Foda-se eu não ando engomado Foda-se o meu cabelo não é penteado Foda-se se meu cinto é um cadarço Eu ando sempre chapado Isso nunca foi sinal de ter algo errado Foda-se eu não ando engomado Foda-se o meu cabelo não é penteado Foda-se se meu cinto é um cadarço Eu ando sempre chapado Isso nunca foi sinal de ter algo errado Foda-se o padrão imposto por esses otários O que vale é o caráter, não os panucarou Foda-se o carro importado Eu quero ver botar do lado do quadrado Envenenado no asfalto Foda-se se eu não sou igual o filho da fulana Que estuda e trabalha todos os dias da semana Foda-se eu escritório é na esquina Na correria Fazendo a rima, chafurrando as mina Tomando uma bira, fumando uma erva Eu tô fugindo da tua mira Então vê se me erra Foda-se o padrão imposto por esses doutores Eu sou maconheiro mesmo e comi a filha do senhor Ah, ah, comi a filha do senhor Me desculpe o dialeto, o dialeto Mas enquanto eu te ver aqui A verdade vai ser dita sem pudor Filhada, 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 filhada puta Tchau, tchau.